Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básico, o nosso podcast Umbandeiros e hoje a gente vai falar sobre assistência a incorporar durante os trabalhos ou durante os atendimentos. E antes de mais nada eu quero pedir para você que se é a primeira vez que está chegando aqui já se inscreve, curte, compartilhe e deixe seu like para ajudar aí o nosso trabalho. E também se quiser ajudar, informações via Pix no comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, sobre incorporar a incorporação da assistência, eu tenho algumas questões que eu gostaria de esclarecer. Quem vai determinar o que pode e o que não pode fazer dentro do terreiro sempre, sempre será o guia-chefe ou o dirigente da casa, a questão de conduta. Então cabe a você, médium, você simpatizante, você que vai tomar um passe, entrar numa casa, conhecer os procedimentos dessa casa. Se essa casa não permite que pessoas externas incorporem, então você precisa respeitar. E aí a gente cai naquela questão, ai pai Maurício, mas muita gente vai dizer que ah, o guia precisa se trabalhar, o guia tem que incorporar, eu não consigo segurar. Desculpa, lamento, isso é desculpa para espiritar, né? Para dar show dentro do terreiro dos outros e eu acho que tudo tem a hora certa. Para que que serve a assistência? Para que que serve o passe? O passe é para atendimento, para equilíbrio, para ajudar as pessoas que vêm até ali. Então a gente precisa entender o seguinte, a gente tem ali dois grupos de pessoas, que são os médiums que vão dar atendimento e os médiums que vão ser assistidos, né? Que nós chamamos assistência, que eles vão receber o atendimento. Para aqueles que vão receber o atendimento, cabe a eles apenas mentalizar aquilo que vieram buscar e focar numa egrégora de oração e elevar o seu pensamento através dos seus pedidos, através da mentalização, através das rezas, através dos pontos cantados, né? Subir a vibração e fazer suas louvações. Realmente para louvar a espiritualidade, para pedir aquilo que foi buscar e também se concentrar num nível que possa auxiliar na elevação dos trabalhos ali realizados, né? Como eu disse, ouvindo, repetindo, cantando juntos, pontos cantados, se concentrando, fazendo suas orações, internalizando sobre aquilo que vieram, aquilo que estão necessitados. Então, a assistência cabe receber o tratamento espiritual adequado ao qual foi buscar e nada mais. É isso que precisa ficar claro. Aí, o médium vem dizer, ah, eu não consigo segurar. Consegue sim, tá? Você está confundindo muitas vezes a energia que está girando ali com o processo de incorporação. E pode ter certeza, quando você começar a trabalhar mediunidade, você vai saber, vai entender o que eu estou falando. Aí, você vai entender que tudo daquilo ali, a maioria daquilo ali era seu e não da entidade. Então, inclusive, isso já fica um aviso, inclusive, por a gente evitar alguma vergonha alheia, né? Tipo, às vezes eu fico, eu, com vergonha de pessoas que sentem um arrepio e acham que estão incorporando, né? E quem dirá, o dia que essa pessoa descobrir que aquilo ali era só um arrepio realmente, tá? Ou uma energia que está em volta e está movimentando. O terreiro é um lugar onde movimenta muita energia. O terreiro é um lugar de fluxo de energia. E nada mais do que normal você sentir essa energia se movimentando, né? Afinal, nós estamos aqui, nós estamos vinculados a essa energia criadora que permeia também os trabalhos dentro da Umbanda. Então, você vai dizer, ah, mas pai Maurício, se eu não trabalhar, o guia vai me abandonar. Não, não vai abandonar. Isso é balela, isso é mentira, isso é bobagem, tá? A única coisa que provoca o afastamento do teu guia é a falta de compostura, é a falta de índole, é a falta de seriedade, é a falta de caridade, é a falta de bondade. Um guia idôneo, ele não se compraz no mal e nem na maldade, tá? A questão de sintonia, mas no caso o médium, quando ele se volta novamente para a luz, ele vai ter de novo o auxílio do seu guia e ele vai estar ali, né? O guia, ele não se afasta da pessoa, do médium que está num processo de aprendizagem e do despertar consciencial. Por isso que você não precisa ter pressa para tudo isso. Essa questão é uma questão muito importante na incorporação e no processo de crescimento espiritual dentro da espiritualidade. O guia não se afasta do médium no processo de aprendizagem e despertar. Se o médium estiver vinculado a uma egrégora do bem e quiser realmente crescer na espiritualidade, ele jamais vai se afastar do médium nesse processo de aprendizagem. Não importa o tempo que demore para você conseguir o processo de incorporação, o guia não vai se afastar. E esse discurso, essas pessoas que dizem, ai, mas o meu guia precisa trabalhar, ai, ele tem que trabalhar, eu tenho que um terreiro incorporar porque tem que trabalhar, me disseram que tem que trabalhar. Esse é o primeiro que, em qualquer dor de barriga, já não vai na assistência, já não vai para o terreiro quando ele faz parte da corrente mediúnica. Esses que fazem questão de dizer, meu, eu preciso trabalhar, eu preciso incorporar, são os primeiros a não ir na terreira por qualquer dor de barriga, né? Aí é a mesma coisa, duvido que se você tiver que tirar férias, você vai deixar de tirar férias porque você precisa incorporar, porque seu guia precisa incorporar, não vai, né? Vai para a praia, vai para férias, vai para o sítio, vai viajar, vai para o exterior, não vai deixar de relaxar e descansar por causa que o guia precisa incorporar, né? Então, é balela, isso é hipocrisia, tá? Então, assim, ó, não tem esse papo de, ah, precisa incorporar, não vem com essa conversa que isso aí é conversa para o boi dormir, tá? Até porque, lamento, se isso não vai te dar nada, você não vai ganhar nada com isso, quem faz trabalho dentro do terreiro é o guia. Então, assim, vamos lá, vamos entender o processo. A minha opinião, o pessoal da assistência vai para receber a assistência, ponto, tá? Porque, se não for convidado a incorporar para o descarrego, se não for convidado a trabalhar no corpo mediúnico, ele vai apenas para ser atendido, tá? Pode ter certeza, como eu já falei na live, já falei aqui em vídeos também. Se a entidade sentir que você pode incorporar, ele vai dizer, vai conversar contigo, vai conversar com o teu guia, vai dizer, ó, pode dar passagem, faz a limpeza e depois vai embora. E aqui fica um ponto muito interessante. O guia que sabe o que está fazendo, o guia que tem um vínculo forte com o médium, o médium que está bem vinculado à entidade e bem desenvolvido, ele sabe que se chegar para tomar um passe e o guia chegar para se manifestar, o guia vai fazer a limpeza e rápido, da mesma maneira como chegou, ele vai embora. Agora, é só para isso que serve a incorporação. A incorporação serve para duas coisas dentro do terreiro, para trazer um comunicado muito importante e não para ficar de discursinho ou para fazer os trabalhos de limpeza dos consulentes, o trabalho de passe mediúnico, o trabalho de espiritualidade, é para isso que serve. Ou seja, se o guia chega no consulente, ele chega rápido, dá o passe no consulente, descarrega a energia que tem que descarregar e assim como chegou, ele vai embora muito rápido. Então, não precisa dar show, não precisa ficar espiritando na frente do congá, isso é conversa para boi dormir. Então, respeitem os espaços de terreiro, respeitem as tradições, respeitem os fundamentos, conheçam esses ambientes antes de chegar na assistência e querer incorporar, porque você acha que precisa ou porque você acha que tem que incorporar. A espiritualidade é muito além disso, então, muito cuidado. O médium, ele precisa muito, muito, muito de compostura, índole, seriedade, tá certo? Meu agô para quem é de agô e meu saravá para quem é de saravá.